Eu não quero que você... Você me desculpe as besteiras todas que eu disse aquele dia. Tô muito infeliz, a minha vida tá um caos. É, você foi injusto. Por favor. Por favor, não fala assim comigo. Eu não gosto desse teu jeito... Desse teu jeito frio, distante. Eu sei que você tem todas as razões pra me odiar. Eu não te odeio, Lixverna. Mas podia. E quanto à carta, eu sei que ela existe. Raia, e é por isso que você veio aqui me pedir desculpas? Que você viu que você tava me acusando injustamente? Não, não, não. É que, na verdade, eu queria tanto que fosse um pretexto. Que você tivesse arrumado uma desculpa pra me procurar. Eu sei que é uma loucura. Quem sou eu pra querer uma coisa dessa? Fracassado, que nem um emprego eu consigo. Fala assim, Luiz Fernando. Também não coloca o nosso relacionamento dessa maneira. Se as coisas fossem diferentes... Se você se comprometesse a esquecer... Que um dia nós... Esquecer como? Como? Eu achava que eu ia vencer na vida, sabe? Sempre achei que eu ia ser um vencedor. Que eu tinha vontade, disposição. Até que quando eu conheci você... Eu achei que as coisas eram ainda mais fáceis. Depois eu tive que escolher. Escolhi errado. Mas, Fernando, não vamos falar do passado, por favor. Tá certo. Não vamos falar do passado, não. Mas se quando eu conheci a Cristina eu soubesse... Eu tivesse imaginado que eu ia ter que fazer uma opção. Opção definitiva... E errada. Se você continuar falando isso, eu vou me embora. Não, não, não. Por favor. Não vai embora. Não fica. Eu tô precisando de alguém pra conversar. Eu tô precisando de você. Será que até a sua amizade você vai me negar? Que futuro eu vou dar pro meu filho? Eu saí da marinha. Eu tava me sentindo feliz, frustrado. Depois eu percebi que não era só a marinha. E agora eu tô me sentindo perdido, confuso. Não sei o que fazer, não. Eu tô procurando qualquer emprego agora, qualquer coisa, pra sobreviver. E nem isso eu consigo. Você deve estar numa fase difícil. E acaba confundindo as coisas. Eu sei que você tenta ser um bom marido pra Cristina. Eu sei disso. Mas é que... Você não tem culpa, né? Com as dificuldades da vida. Agora, Ana Fernanda, você é uma pessoa brilhante. Mesmo na marinha, com todo o seu descontentamento com a carreira, você se entregava ao trabalho. Você se atirava ao trabalho com energia. E agora o que você tem que fazer é tentar decidir o que você quer realmente. O que você gosta de fazer. E lutar por isso, Luiz Fernando. E deixar pelo menos de lado esse orgulho bobo. E procurá-lo, seu marido, né, Barreto? É isso que você quer dizer. Do jeito que você me apoia. Do jeito que você me ajuda, me deixa até... Sem jeito. Verdade, sim. Eu sinto que você acredita em mim. Pena que você é a única. Eu não sei. Tá tudo tão difícil. Eu não entendo por que eu não consigo uma colocação. Eu não entendo. Às vezes eu fico pensando que talvez seja por causa do problema do meu pai. Seu pai? O que ele tem que ver com isso? Nada. É que ele teve uns desentendimentos lá na marinha. Mas não é nada demais. A verdade é que eu estou desesperado. Deixa eu tentar te ajudar, Luiz Fernando. Eu não quero dizer... Falar com o meu... Com o meu marido, não. Eu posso tentar falar com outras pessoas. Ninguém precisa saber disso, Luiz Fernando. Essa pessoa é incrível. Olha, as coisas vão melhorar. Vai dar tudo certo. Você vai ver. Que família bonita, não é? Muito bonita. Comouiten, FeyenoDial 자� Sicherheit. Que família de pre triáfes é menor importante.